10 cartões, 56 faltas, saldo pior para o Palmeiras. Depois da trombada, Edmundo sente o ombro e é substituído por Rosenbrick. A essa altura, a bola parada já havia surtido efeito. Do lado contrário, Paulo Rodrigues, preciso, 1x0. Gol salvador só até 3 minutos do segundo tempo. Jogada de Marcinho, toque de Michael, gol de Juninho. Só que havia uma mão na rota da alegria palmeirense. O toque de Dininho é pênalti marcado por Alício Pena Júnior. Nenê, meio de bico, meio de raiva, 2x1. A bola parada ainda ia aprontar. Falta da direita, defesa canhota de Diego, Jorge Henrique fácil. Roger ainda entra em campo, há tempo de diminuir a diferença. Mas não faz diferença. Fim das contas, 3x2. A quinta vitória na competição não tira a lanterna das mãos do Santa Cruz. O Palmeiras, com a segunda derrota seguida, volta a se aproximar da zona de risco. A vitória não foi ruim, agora tem critérios que eles só usam contra o Palmeiras, nunca a favor. Agora temos que pensar no Juventude, trabalhar com a mesma idade de sempre, para buscar mais uma vitória e sair da situação que a gente está se encontrando. Os dois que se cuidem, o fantasma ainda está por perto.